A sua empresa tem três áreas que têm que ser controladas para que você controle o fluxo do dinheiro na sua empresa. Se você perder a mão em alguma dessas três, a sua empresa começa a perder dinheiro rápido. Vamos falar nesse vídeo quais são esses três departamentos. Os três departamentos que cuidam do dinheiro, que fazem com que o dinheiro entre e fique na empresa são marketing, que gera as oportunidades de negócio, sem oportunidade de negócio não tem negócio, comercial, que transforma oportunidade de negócio em negócio e financeiro, que controla o dinheiro que é investido no marketing e que volta pelas mãos do comercial. Se a gente fosse fazer aqui um círculo imaginário, a gente tem aqui o marketing, aqui o comercial e aqui o financeiro. O financeiro investe dinheiro no marketing, em campanhas, cartão de visitas, feiras, etc. O marketing entrega oportunidade de negócios para o comercial e o comercial transforma as oportunidades entregues em negócios e fazem com que o dinheiro desses negócios voltem para o financeiro. Então o financeiro investe no marketing, o marketing transforma dinheiro em oportunidade para o comercial, o comercial transforma oportunidades em negócio e devolve dinheiro para o financeiro. E esse ciclo aqui, ele continua indefinidamente. Agora, é lógico que se o dinheiro investido no marketing não gera boas oportunidades de negócio do comercial, o dinheiro fica retido aqui, o comercial não consegue vender. Se existem boas oportunidades do marketing para o comercial, mas o comercial não consegue converter essa oportunidade, o dinheiro fica retido e não volta para o financeiro. E se o financeiro não investe no marketing, o marketing não tem o que fazer e daí vai gerar poucas oportunidades para o comercial e aí a roda fica parada. Então você sempre tem que pensar nessa roda do fluxo do dinheiro da sua empresa. O fluxo do dinheiro que vem do financeiro para o marketing, do marketing para o comercial, do comercial para o financeiro. Se essa roda para em algum desses três departamentos, a sua empresa para de funcionar e aí você fica travado, a empresa não está rodando. Agora, o que você faz para essa roda girar? Primeiro, você tem que investir. ROE, que a gente chama, Return Over Investment, retorno sobre investimento, não é retorno sem investimento, é retorno sobre investimento. Então você tem que investir. Essa primeira lição básica, você tem que investir para você ter retorno. Então, se o financeiro não investe no marketing, o marketing não consegue gerar oportunidades para o comercial. Não, Conrado, eu tenho oportunidades que são geradas, mas o financeiro não investe no marketing. São oportunidades orgânicas, não tem investimento. Então você está deixando muito dinheiro na mesa, porque sem investir, você já consegue retorno? Imagina se você investir, você vai multiplicar a tua empresa por 20, por 40, por 100. Então, é preciso investir, ponto que acabou. Mas você não vai fazer qualquer investimento, você vai investir no marketing e vai mensurar o resultado que volta para o financeiro. Imagina que eu fale para você, que a sua empresa, lendo os números dela, eu falo para você o seguinte, olha, a sua empresa é um balde mágico. Você coloca mil reais nesse balde e sai em 10 mil. Você coloca 10 mil e sai em 100 mil. Você coloca 100 mil e sai em 1 milhão. Quanto que você vai querer colocar nesse balde? Tudo. Tudo. Todo o dinheiro. Por quê? Porque eu estou multiplicando por 10 o meu dinheiro. Eu vou colocar 10 milhões para sair 100 milhões. Você vai colocar tudo que você puder colocar. A sua empresa é um balde mágico. O problema é que algumas vezes você põe 1 real e sai em 10 reais. Aí no mês seguinte você põe mais 1 real e sai em 10 reais. Aí você põe 1 real e sai em 10 reais. Por que você não põe 10 reais? Por que você não põe 5 reais, 100 reais, se estão saindo 10 reais a cada 1 real? Senão você está investindo muito pouco no marketing. Então a roda está travada aqui no início. Agora, Conrado, eu investi mil reais. Só que quando eu investi mil reais, voltaram 500 reais. Não, então você não pode investir mais. Você tem que primeiro acertar essa roda. A roda, para ela girar cada vez mais rápido, você tem que investir mil e tem que voltar no mínimo 5 mil, 7 mil, 8 mil, 10 mil, 20 mil. Porque senão, essa roda, ela está travando. Você não pode investir mais. Porque a roda está rodando muito quadrada. Ela é uma roda devoradora de dinheiro e não geradora de dinheiro. É um monstro devorador de dinheiro. Você tem que fazer primeiro com que o retorno sobre o investimento seja maior do que 5, maior do que 10. Investiu 1 mil, voltou 10 mil. Aumenta o investimento para 2 mil. Investiu 2 mil, voltou 20 mil. Aumenta para 3 mil. Investi 3 mil, voltou 30 mil. Aumenta para 50, para 5 mil. Investiu 5, voltou 50. Aumenta para 10. Investiu 10, voltou 100. Ótimo. Continua investindo até que a sua roda comece a parar de dar esse retorno. Porque uma dada hora ela para de dar esse retorno incrível. E daí você ajusta ela, entende o marketing, entende o comercial, trabalha o script, trabalha o público, trabalha o ticket médio, trabalha a revenda, vender de novo para o cliente que você já tem, trabalha a equipe comercial, trabalha a ferramenta, resgata os não clientes, resgata a ex-cliente, melhora a taxa de conversão. Daí ela passa a ter um retorno maior. Ótimo, investe mais. Então, os 3 departamentos que geram esse fluxo de dinheiro na sua empresa são o marketing, comercial e financeiro. Financeiro, marketing e comercial. Se você não tiver o controle deles e os números, o fluxo de dinheiro e oportunidade que passa por esses 3, você tende a ter uma roda travada ou rodando quadrado. E aí você perde dinheiro ou deixa de ganhar dinheiro ao invés de você, de fato, ganhar ou fazer todo o dinheiro que a sua empresa precisaria fazer. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri